No programa de hoje você vai aprender como recuperar arquivos que foram deletados por engano no seu pendrive. Quer aprender como é que faz? Então fique com a gente e fique ligado, pois está começando o Dicas para Computador de hoje. Fala pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Leonardo Campos e está começando mais um Dicas para Computador aqui no nosso canal. E a aula de hoje está bem bacana, então eu te aconselho a ficar até o final aí para não perder essa grande dica. Bem, eu gostaria aqui pessoal, antes de começar o vídeo, de pedir para você não deixar de avaliar esse vídeo clicando no gostei. O seu gostei é muito importante para mim. Também compartilhe nas suas redes sociais e adicione esse vídeo aos seus favoritos. Fazendo essas coisas você vai estar ajudando bastante aí ao nosso canal. E todos que ainda não são inscritos aqui no BPVTV2, não perca mais tempo. Se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades que vão lá sempre às terças, quartas, quintas, sextas e sábados aqui no BPVTV2. Bem, eu já estou aqui já na área de trabalho e eu vou disponibilizar pessoal este programinha aqui que é o Recuva. O Recuva é um programa que faz aí a recuperação de arquivos deletados do nosso computador ou também do pendrive, tá? Então é um programa muito bom, muito bacana. Aí quando você instalar, ele vai te dar este ícone aqui, que é o ícone do Recuva. Clica aí, vamos abrir. Vai aparecer uma tela, você confirma sim. Aí vai abrir a interface aqui do programa. Aí você vai fazer o seguinte, você vai botar aqui avançar. Aqui como você quer examinar o seu pendrive, no caso, né? Você vai colocar aqui, ó, mostrar todos os arquivos. Bota avançar. E aqui você vai colocar aqui, ó, no meu cartão de mídia ou iPod. Marca aqui e você coloca avançar. Vai aparecer essa tela, aí você clica em iniciar. Se por ventura der algum erro, o que você vai fazer? Você vai voltar aqui nessa tela e vai marcar aqui, ó, ativar a verificação profunda. E coloca iniciar. Ele vai começar a fazer aqui a varredura. Isso aqui pode demorar bastante. O meu pendrive, por exemplo, é 32 gigas. E eu já uso ele há muito tempo. Então, o programa, ele vai fazer a varredura em todos os arquivos que já passaram pelo seu pendrive. Então, demora bastante. Eu não vou nem esperar aqui, não. Eu vou esperar aqui aparecer aqui uns 80. Parece até arquivo demais aqui. Bom, depois que acabar o procedimento, mas você aí, aí no teu caso, aí você deixa fazer o procedimento completo, tá? Pra ele recuperar todos os arquivos mesmo que pode ser recuperado. Então, tá aqui, pessoal. O que que acontece aqui, ó? Você tá vendo? Existem aqui arquivos com bolinha vermelha. Esses arquivos aqui são arquivos corrompidos e são irrecuperáveis, tá? Então, não adianta. Agora, todos que estiverem aqui com a bolinha verde são arquivos aí que é recuperável. Então, você pode recuperar normalmente. Aí, vamos supor que... Ah, passou. O arquivo que eu quero recuperar tá aqui. É esse aqui. Então, você marca aqui a setinha e vem aqui no cantinho e coloca recuperar. Ele vai te dar a pasta aqui de destino, né? Onde você quer salvar essa imagem, ou esse vídeo, ou essa música, esse arquivo que você tá recuperando. Aí, você escolhe a pasta direitinho e coloca OK. E ele vai recuperar esse arquivo que você tinha apagado aí do seu pendrive. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, pessoal. Não esqueça aí de avaliar clicando no gostei. Um forte abraço a cada um de vocês. E até a próxima programação aqui no BPV TV2. E aí, vamos lá.